Então tá aqui ó, mercadoria Bateria aqui ó, não vale nada Tá aqui ó, bateria 2021 Venceu a garantia agora, faz dois meses Dois meses venceu a garantia, a bateria deu pau Dá uma olhada aqui ó Zero amperagem 12.7 volts Aí ó Aí ó, bateria Bateria cara, bateria boa Ah, boa, boa, boa mesmo Passa um mês de garantia Do prazo de garantia Os caras não querem nem saber Já manda você comprar outra Ah, mas o que aconteceu? Ah, deve ter rompido o polo Placa, estourou placa Tá, mas e eu com isso? Bateria foi feita então pra aturar O ano da garantia A bateria tem Seis meses de garantia É sete meses que ela atura A bateria tem um ano e é um ano É certinho que ela atura Tá errado isso aí meus amigos Vamos rever isso aí ó Essa porcaria dessa bateria aqui ó Cara pra caralho e não vale nada Aí ó, não compra essa bosta não Viu, aí ó Olha a voltagem dela Olha a amperagem Aí ó 100% Belezinha Se anda com a moto Dá partida Pega Na hora que você chega Para, dorme No outro dia já não pega de novo Zero amperagem Aí ó Aí essa bosta Dessa bateria aqui ó Pioneiro Não recomendo nunca Viu tudo em um vídeo também O cara Mesma coisa Tava viajando de moto Saiu Viajando Viaje longa mesmo No YouTube O cara saiu Belezeiro Parou no meio da rodovia A moto dele Aí foi de guincho Até um mecânico Foi lá e foi Constatou que a bateria dele Deu problema E deu problema ainda No retificador dele Porque a bateria rompeu o polo Tá aí Essa mercadoria Ela pega agora Da que de repente você vai ver Ela te deixa na mão Não compra isso aqui não Viu Fui tentar a garantia Dessa mercadoria aqui ó Foi recusada Porque fazia dois meses Que tinha vencido a garantia Mas valeu pioneiro Vou dar boas referências Pra você Viu Bateria top Viu galera Tá aí ó Não compra essa merda não Viu Não vale nada É cara E não presta